Vem que você está procurando pela internet informações sobre a Disney. Você sabe que o mundo cola o personalité, a agência de turismo aqui em Sorocaba, leva você? Não é, Pedro? Claro, Jabez. Vou te falar uma coisa legal. Olha, nós temos um programa para a Disney o ano inteirinho. Se você não viu nosso carro rodando pela rua, todo fantasiado de Mickey e tal, você merece ver porque é realmente uma graça. E vou contar uma coisa legal para vocês. Olha, nós temos Disney saída todo mês, nós temos saída para a Disney. Mas temos algumas saídas especiais. A primeira delas agora, nesse ano, já foi em janeiro. Nós temos uma segunda saída especial, que é acompanhamento desde Sorocaba com o grupo, que é agora no mês de maio. E essa no mês de maio é feita a medida. Por quê? Porque nós estamos nos parques, nos parques dá para fazer mais tranquilo, que não tem tanta fila, a temperatura é agradabilíssima. E a gente intercalou com muitos dias de compras. A gente vai conhecer um pouco mais da cidade de Orlando, vamos fazer cidades vizinhas, vou levar você para lugares que você nunca pensou em ir. E é viajando Orlando, compras, sabe o que é muito bom. Os parques são fazidos de maneira muito light. E outra coisa legal, a gente vai visitar até o parque da NASA, que fica em Cape Canaveral, que é o famoso Cape Kennedy. E vou falar mais uma coisinha legal para vocês. É um roteiro que é bem simples, bem light, bem legal, com pouca gente. E a gente ficou brincado a ter um roteiro para a terceira idade, tão light que ele é. Então, você não pode perder essa chance, venha conosco, nós vamos sair com guia desde Sorocaba, acompanhando o grupo para te levar no melhor dos sonhos. Isso é maravilhoso chamar a Disney. Explore o mundo, explore a Disney, vem com o mundo agora, um abraço. E qual que é o endereço, Pedro? Rua Cesário Mota, 354, aqui em Sorocaba. Facinho de encontrar. Em meu telefone, 3224-3030. E aí O que é o endereço, Pedro?